Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada em Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672-1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843-5730. Na sexta-feira, 9 de fevereiro, com a Muamba, a ordem para a passagem do som iniciará com o Bloco Carnavalescos Unidos de São Miguel, seguro pela Escola de Samba Império da Zona Sul, Escola de Samba Corujão, Escola de Samba Acadêmicos do Arroio e Escola de Samba Pito de Ouro. A passagem de som de todas as escolas está programada para ser realizada entre as 22h e 2h da madrugada. No sábado 10 de fevereiro, primeiro dia dos desfiles, ocorrerá a entrada do Rei Momo, Rainha e Princesas e a abertura oficial do Carnaval 2018. Logo após, o Bloco Carnavalescos Unidos de São Miguel vai para a Avenida, seguido pela Escola de Samba Império da Zona Sul e Escola de Samba Corujão. E no domingo 11 de fevereiro, último dia dos desfiles, a partir das 22h, o Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval vão para a Avenida novamente, e logo após, os desfiles das escolas de samba Acadêmicos do Arroio e Apito de Ouro. E na segunda-feira, 12 de fevereiro, ocorre a premiação das escolas de samba, com o primeiro desfile da noite do quarto colocado, seguido pelo terceiro e segundo lugar. E a partir das 2h da manhã, ocorre o desfile da Grande Campeã do Carnaval 2018. Venha e participe do maior carnaval da região.